Supermercado JV, uma economia para você. Unopar Kixiramubim, rua Doutor Monteiro Filho, número 130, centro. Cariri da Sorte, título de capitalização, adquira o seu. Brinzanete, levando o mundo até você. Eu conversei essa semana com o Dr. Carli Lavô. Ele é o coordenador-geral da Fiocruz aqui no estado do Ceará. Eu conversei com ele sobre vacina e sobre o trabalho da Fiocruz aqui no nosso estado. Ele vai trazer informações importantes para as pessoas aqui de Kixiramubim e para todo o nosso sertão da importância dessa vacinação e que as pessoas não tenham medo de se vacinar. Inclusive, ele disse que vai se vacinar hoje, quarta-feira. Essa entrevista completa você acompanha a partir de agora. Rodou. Bom, meus amigos, nós vamos conversar agora com o Dr. Carli Lavô. Ele é médico-sanitarista e coordenador-geral da Fiocruz aqui no estado do Ceará. Nesse momento de pandemia que estamos vivendo, especialmente desse domingo para cá, com a liberação da Anvisa das duas vacinas, a da AstraZeneca, Oxford, Fiocruz e também a Coronavac, nós tivemos uma luz no fim do túnel. E para falar um pouquinho sobre esse momento e a importância dessa vacinação, a gente vai conversar com o Dr. Carli Lavô e vai trazer algumas dicas importantes. Doutor, é um prazer conversar com o senhor e, primeiramente, eu queria que o senhor pudesse falar sobre o trabalho da Fiocruz aqui no estado do Ceará. Como é que tem sido o trabalho de vocês nesse período de pandemia e para quem não conhece a Fiocruz, o que é a Fiocruz, que informação o senhor pode nos trazer para quem não conhece o trabalho de vocês. Seja bem-vindo. Obrigado. Boa tarde, Elstênio e a todos que estão nos acompanhando. A Fiocruz tem 120 anos. Foi criada pelo Oswaldo Cruz, daí esse nome de fundação, Oswaldo Cruz. E começou preparando os vacinos, em seguida vacinas, e é o grande foco de atuação da Fiocruz. Está certo? Aqui no Ceará, o nosso maior movimento hoje é o nosso retorno diagnóstico. Nós temos uma grande central de exames, fazemos até 7 mil exames por dia, chegamos agora em dezembro a 7 mil exames por dia, aquele exame do SOAR, para pesquisa do vírus, quem é que está transmitindo o vírus. E mais os exames de sorologia. São dois laboratórios que nós temos, fizemos de maneira emergencial, esse ano passado, para atender, não só o Ceará, mas a grande parte do Brasil que nos manda esses exames. Está certo? Esse é um dos pontos centrais da Fiocruz, mas também formamos gente para, na área de pós-graduação, na área de saúde da família, na área da pesquisa básica, para preparar pesquisadores, para as novas pesquisas que nos desafiam, está certo? E formação de gente, especializações. Então, nós estamos em 10 estados do Brasil. A Fiocruz começou no Rio de Janeiro, depois Minas, Pernambuco, Bahia e agora o Ceará e mais outros estados que completam 10 unidades em que a Fiocruz está presente. Doutor Carleiro, como foi que o senhor viu a aprovação da Anvisa ontem, trazendo essa importante conquista para o povo brasileiro, que é o início da vacinação, esse uso emergencial dessa vacina, isso vai ajudar no controle da pandemia? É claro, isso é essencial. Passamos todos aguardando isso, né? A Anvisa é a instituição mais nova, ela é de 99, quer dizer, está com 21 anos, né? Mas já tem um respeito da sociedade brasileira e é muito importante a análise que ela faz. Quando ela avisa a aprova, é um sinal importante de confiança que a gente tem. Claro que ainda é uma aprovação emergencial. Não houve tempo suficiente ainda que normalmente as vacinas são testadas. Mas pela urgência da aplicação, com a experiência que já tem, seis meses de uso da vacina, já dá para a gente ver que é possível utilizar, ainda na chamada fase emergencial. Não é ainda uma aprovação definitiva. Mas diante do risco que a gente tem, o Brasil é um dos países que mais tem tido problema com a pandemia. Já são 200 mil pessoas que faleceram, né? Então, é um problema grave, gravíssimo. Então, por isso, a Anvisa, depois de examinar todos os testes que foram feitos, não só no Brasil, mas em outros países, com as duas vacinas, fez essa aprovação. A aprovação que ainda tem um caráter emergencial. Claro que vai continuar sendo estudado e acompanhado todo o uso e aplicação das vacinas. Doutor Carlili, essas vacinas foram aprovadas em tempo recorde e isso, claro, traz um grande estranhamento por parte da população e é por isso que eu faço essa pergunta, que talvez seja a pergunta de centenas de milhares de cearenses. As vacinas que foram aprovadas ontem, elas são seguras? Eu não usar. Eu devo tomar na quarta-feira. Quarta-feira, se começa a tomar. Como eu estou nos dois grupos de risco, primeiro, com o processo de saúde. Estamos aqui diariamente recebendo exames e pacientes que vêm para colher o material no laboratório. Em segundo lugar, pelos 80 anos que eu tenho. Então, eu estou duplamente no grupo de risco. Então, por isso que na quarta-feira, eu vou dizer um dos primeiros da fila a ser vacinado. Entre o risco da vacina, que tem todo esse estudo, e o risco de ter realmente o Covid, eu prefiro o risco da vacina. Claro que é um risco bem menor do que o grave risco de adoecer do Covid. A gente sabe que as pessoas, claro, ainda mais nesse tempo de internet, de muita fake news, de muita notícia falsa, essas notícias acabam atrapalhando um pouco mais a consciência das pessoas, a mesma interpretação da importância de se vacinar. Que recado o senhor deixa para a população cearense, para que, estando atenta ao grupo de risco, sendo ela a pessoa pronta para receber a vacina, que procure o posto médico para se vacinar. Que recado o senhor passa para essas pessoas? Primeiro que as duas instituições brasileiras que estão à frente das duas vacinas, que é a Fiocruz com uma vacina e o Instituto Butantan com a outra vacina, duas instituições centenárias, todas duas com 120 anos, e o que há de melhor em termos de ciência no Brasil. E agora a aprovação da Anvisa, claro que é mais nova, só tem 21 anos, mas tem todo o respeito da sociedade brasileira. Então, estão sendo acompanhados os testes da vacina, são feitos não só no Brasil. Essas duas vacinas estão sendo testadas em muitos outros países. E todos os testes nos asseguram, primeiro, que a vacina não faz mal. Essa é a chamada fase 1 do teste, é saber se a vacina faz mal. Então, isso foi uma coisa importante. Não teve problemas com a vacina. Alguns têm uma pequena febre, outros doem um pouquinho no braço. A maior parte das pessoas não sente dor, não tem problema maior. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é o resultado bom. Todas as duas vacinas apresentaram bons resultados. Não significa que a pessoa está 100% protegida. Não. É uma boa proteção, mas não é 100%. Se você tomou a vacina, não quer dizer que já pode ir com menos doente se está seguro. Não, não é isso. Significa que você vai estar mais protegido do que quem não tomou a vacina. Então, o que a gente pode dizer é que todos aqueles que estão no grupo de risco, porque as vacinas são poucas. Se a gente tiver as vacinas suficientes, toda a população seria chamada para tomar. Mas ainda são poucas as vacinas. Então, tem aqueles grupos prioritários. Primeiro, os mais velhos, os que estão atendendo o doente, os profissionais de saúde nos hospitais, os motoristas de ambulância que estão transportando o doente, né? Todos aqueles profissionais que estão no atendimento e acompanhando o doente. Então, outra coisa, aqueles idosos que estão em abrigos, abrigos para idosos. Esse é um risco grande. Porque chega ali um doente e espalha para todos os velhos. E aí a morte é muito grande. Depois vai se diminuindo a idade. O pessoal é de 60 anos acima. Aqueles que têm outras doenças, hipertensão, diabetes, problemas pulmonares. E até que a população inteira chegue a ser vacinada. Que a gente talvez já vai ter isso até o final do ano. Doutor Carlili, essa pandemia também foi importante para potencializar ainda mais, especificamente no senso comum do brasileiro, como a ciência é importante para nos ajudar a viver melhor. Depois dessa pandemia e dessa corrida por vacinas nesse tempo recorde, como é que o senhor imagina que sai a ciência, especificamente brasileira, depois dessa pandemia e dessas importantes conquistas que tem apresentado a nossa sociedade? As pessoas estão vendo a importância da ciência, não é? Você foi um recorde, a gente teve um ano, a doença apareceu em dezembro de 2019 na China. E aí se espalhou. Fevereiro começou no Brasil, fevereiro de 2001. Então, em um ano, a gente já tem uma vacina. Isso é a primeira vez que a gente tem isso. Um ano, quando aparece a doença, já tem a vacina. Uma coisa importante é a colaboração de todos os países do mundo. Cientistas do mundo inteiro estão estudando, ajudando, contribuindo para que a gente consiga chegar onde chegamos. Então, a população está vendo a importância da ciência, a importância de instituições científicas, como é a Fiocruz e o Butantan. Duas grandes instituições que merecem cada vez mais o respeito da população brasileira. E a importância de investimento nessas instituições de ciência. Essas duas chamam a atenção, porque são as duas que estão com as vacinas. Mas toda a ciência brasileira está sendo chamada a ajudar. Tivemos aqui em Fortaleza um novo capacete para facilitar o uso do oxigênio nas pessoas que estão na UTI. Importantíssimo esse capacete. É aqui a Escola de Saúde Pública, com o SENAI, juntou a parte médica, uma parte de engenharia, para conseguir chegar ao ELMO, que é esse capacete, que é a vida que a pessoa seja entubada. Então, você usa aquele capacete e aí o oxigênio tem uma pressão maior e consegue penetrar até o pulmão. Então, são muitas pesquisas diariamente, são pesquisas do mundo inteiro, ajudando a que a gente consiga entender melhor a doença e como prevenir e como tratar. Doutor Carlile, para a gente finalizar, eu queria que o senhor deixasse um recado a todo o nosso público que está ouvindo agora. hoje, a vacina já vai chegar, por exemplo, ao município de Quixadá, próximo aqui da nossa cidade. E a vacinação já vai começar na terra dos monólitos e, consequentemente, nos outros municípios da região. Então, as pessoas, as primeiras pessoas vão começar a se vacinar. Que recado o senhor passa enquanto cientista, médico e responsável por uma instituição tão importante aqui no estado do Ceará para que as pessoas procurem os seus postos de vacinação e que possam, na medida do possível, serem atendidas com essa vacina? Que recado o senhor deixa para a gente finalizar? Olha, a vacina vai chegar a toda a sede de regiões de saúde. Quixadá é a sede da micro região de saúde que engloba Quixaramobim. Na quarta-feira, provavelmente, as vacinas já estão em Quixaramobim. Então, aquelas pessoas que estão chamadas no primeiro grupo de risco, que são os profissionais de saúde, que estão atendendo os doentes, mas aqueles que têm 75 anos acima, cheguem perto da vacina e tomem a vacina. Agora, outra coisa essencial, não só para esses grupos, mas para todos os grupos, só que é esse cuidado que tem sido dito o ano inteiro. Não se aproximar, distância, um metro e meio, dois metros de uma pessoa para outra. Isso é importantíssimo. As máscaras, lavar as mãos muitas vezes no dia, evitar aglomeração. São as coisas mais importantes para a gente evitar. Você vê as festas de final de ano. levarem mais a grande quantidade de doentes que estão acontecendo no Brasil inteiro. Claro que algumas cidades foram muito mais complicadas, como é o caso de Manaus. Mas Fortaleza e todas as cidades do Ceará, do Brasil inteiro, aumentou muito o número de doentes a partir dessas festas de final de ano. que agora, 18 dias depois, 15 dias depois, começam a aparecer os casos. Muitos casos, muitos casos, depois daquelas aglomerações no final do ano. Doutor Carlile, só uma última questão para a gente finalizar. Quando as vacinas de Oxford começarem a ser distribuídas no país, qual o papel da Fiocruz no estado do Ceará? A Fiocruz entrega para o Ministério da Saúde, está certo? O Ministério da Saúde entrega para os estados, como hoje entregou. Hoje os governadores foram receber as vacinas lá em São Paulo. Cada um trouxe suas vacinas. E aí o estado passa para as regiões e para os municípios. O papel da Fiocruz é antes, é entregar para o Ministério da Saúde. Quando a gente começar esses 2 milhões de doses, só vai chegar e passa para o Ministério. A partir de fevereiro, que a gente já vai começar a ajudar na produção das vacinas, e aí a Fiocruz vai ter um papel importante. Mas vai então passar para o Ministério da Saúde. E ele é o encarregado de distribuir por todo o país. Doutor Carlile Lavô, muito obrigado pela sua entrevista, por ceder um pouquinho do tempo do senhor aqui para conversar conosco. e esses esclarecimentos que são tão importantes nesse momento, tão significativo para a nossa região, para o nosso estado, para o nosso país. Muito obrigado. Disponha, temos lá e o que é isso. Esse é o nosso papel, ajudar a esclarecer.